Você foi mais do que criticado, você foi desestimulado, você foi desencorajado, entendeu? Porque o que as pessoas olhavam pra você dizer que você era doido, entendeu? Dizer que você não ia em lugar nenhum, que aquilo era ilusão. E foi mais do que criticado, você falou que foi criticado, eu tô dizendo que foi mais do que isso. E por exemplo, eu ia em lugar nenhum, saindo de Penedo, entendeu? Com o celular na mão achando que ia ficar famoso, que ia ser... Você cansou de ouvir isso, de muita gente. Você era doido? É, não tem que fazer uma egípcia não. E aí você tá aí, né, meu amor, pra contar a história, pra dizer que não é um lascado, que não é um fudido, que não é um malpago, entendeu? Que não é um farsante, entendeu? Que não é um charlatão. E tá aí pra contar a história. Mãe, vamos. Mamãe tem que estar lá, daria, puxar, que ela tá com peixe na boca. Mamãe quer em que a gente apareça. Não sei, vou pensar. Mãe, ê? Mãe! Eu tava ali desde... Olha como eu tô bronzeado. Ó. Tô ali desde cedo. Me deixem, eu preciso. É meu amigo France. Tchau.